salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do whatsapp da global cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para xbox assinatura game pass live gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o muco trazendo para você mais um vídeo aqui no forza horizon 5 e hoje eu quero trazer um vídeo que eu considero um pouco difícil porque o pessoal pediu para mim tirar quatro carros das principais classes para levar para o modo online lá na expansão da hot wheels para quem não sabe a expansão da hot wheels a gente vai ter o horizon open que é o modo online somente exclusivo daquela expansão que vai ser muito bom então a gente vai levar aqui quatro carros que eu considero indispensáveis da classe a s1 e s2 lembrando que a gente tem mais várias opções de carros mas eu estou limitado a quatro modelos então vou pegar os modelos que eu mais gosto começando com esse ford gt 2005 classe a esse carro aqui aquele modelo para quem está começando a correr na classe a porque ele tem bastante manobra é um carro grudado tem uma resposta bacana é um carro excelente para corrida de circuito e pistas que tem bastante curvas principalmente que está iniciando na classe a e tem dificuldade principalmente com freio próximo carro ford fox rs 2017 deixe nos comentários se você quer que eu faça um vídeo de configuração de tonagem desse carro é outro modelo de carro classe a que tá andando demais esse carro aqui eu já fiz o vídeo dele de tonagem da classe s1 o carro anda muito na classe a também não é diferente esse carro tá andando demais e a gente tem que levar esse carro aqui para expansão da hot wheels corrida de circuito corrida de velocidade compensa demais levar esse modelo aqui o carro é muito top próximo carro é um carro lancerevo grx 2008 modelo também classe a esse carro aqui é um carro que muita gente não gosta principalmente corrida de velocidade mas eu gosto muito de andar com esse carro aqui principalmente em corridas de circuito ou corridas de velocidade que tem bastante curvas esse carro aqui tem um desempenho excelente quando a pista tem muita manobra ele tá com aderência muito boa atualizei a configuração dele classe a para você tubaro sti 2019 esse carro aqui eu já fiz o vídeo de configuração de tonagem dele infelizmente é um carro de dlc ele custa nove reais se você for comprar ele separado é um carro muito muito bom acho que ele tá melhor do que o corde gt para você aproveitar tanto em corrida de circuito corrida de velocidade com bastante curvas é um carro muito constante tem uma manobra muito muito boa esse carro aqui não pode faltar na dlc da hot wheels e principalmente modo online a gente vai ter outro modelo parecido com esse aqui que faz de 0 a 100 pouco baixo de dois segundos tô doido para testar esse carro para a gente colocar na classe a também agora a gente está na classe s1 dos carros que a gente não pode deixar de levar para a expansão da hot wheels essa aqui a ferrari fx esse carro aqui não pode faltar de jeito nenhum eu só tenho quatro opções de cada classe mas esse aqui não pode deixar de estar nessa lista porque é um dos carros que a galera mais gosta de correr no modo online por causa do desempenho dele né esse carro aqui em corrida de velocidade corrida de circuito é muito bom não é meu favorito mas eu vejo muita gente corre com esse carro e tendo ótimos resultados lembrando que a configuração de todos os carros que eu estou te mostrando aqui está compartilhada para você tem vídeo aí no canal ensinando como você faz para copiar as peças dicas de configuração de tonagem se você é novo no canal dá uma olhada na descrição do vídeo tá as melhores dicas separadas aí para você e esses carros aqui você pode aproveitar ele para levar para o modo online normal também essa aqui é Lamborghini centenário um carro que é bom em corrida de velocidade corrida de circuito surpreendeu a gente porque ele tá com desempenho muito bom parecido com o Ford GT então é uma opção que não pode faltar principalmente que é um carro aí que é do Forza Forzas anteriores né então a gente não pode deixar de colocar esse carro aqui na lista né ele é do Horizon 3 né é um carro excelente aqui tem manobra velocidade e o melhor ainda que não precisa colocar o aerofólio do Forza ele tem um desempenho excelente carro da classe S1 aí para você levar para a expansão da Hot Wheels você que curte de correr numa classe um pouco mais alta McLaren 650S Spyder esse aqui é aquela versão que a gente só consegue no evento sazonal quando aparece ou quando esse carro aparece lá no leilão para você comprar para mim eu acredito que esse aqui pode ser considerado aí o melhor carro da classe S1 AWD porque esse carro aqui é bom em corrida de velocidade corrida de circuito o carro tem muita manobra um carro tem muita velocidade é um carro que dá para você aproveitar tranquilo no modo online e lembrando que a configuração de tonagem dele está compartilhada não pode faltar esse carro aqui na DLC da Hot Wheels esse aqui é o Paganizonda SYNC 2009 um carro muito muito constante um carro excelente na classe S1 eu só não gosto da largada dele mas a característica principal desse carro aqui é que ele consegue fazer curvas de alta velocidade sem tirar o pé do acelerador ou o dedo do acelerador se você preferir e sem precisar frear então é um carro muito bom de curva de alta velocidade dá para você recuperar nas corridas ele não tem uma arrancada tão fraca igual é no Forza Horizon 4 aqui no 5 melhorou bem arrancada dele e é um carro super constante então esse carro aqui não pode faltar de jeito nenhum agora são os carros da classe S2 para você levar para a expansão da Hot Wheels essa aqui é a Ferrari F50G tem um carro muito bom de velocidade muito bom de manobra um carro super extremo esse carro aqui a galera vai adorar correr naquelas rampas lá porque esse carro além dele tem uma velocidade absurda é um carro que tem uma aderência muito boa então ele vai se dar muito bem no modo online ou até mesmo modo campanha e quando você resolver pegar um carro mais competitivo principalmente porque a gente não conhece ainda os carros da Hot Wheels eles são ótimos ou não e essa aqui é a Ferrari FXK 2014 quando você quer um carro que tem uma velocidade bacana e principalmente manobra esse carro que não falta manobra de jeito nenhum para quem tá começando na classe S2 e quer um carro bem grudado esse aqui é a melhor opção eu prefiro mais esse carro do que a outra versão que é de DLC que é mais apimentada ainda a outra versão de DLC tem muita manobra e perde velocidade já esse aqui é um pouco mais equilibrada por isso eu prefiro esse carro aqui do que a versão de DLC essa aqui é a macerati mc12 corsa 2008 outro carro que não pode faltar principalmente por questões de velocidade muito bom e a manobra desse carro aqui é excelente também os outros modelos Koenigsegg o Apollo não estão andando igual esse carro então a gente descarta aqueles outros modelos e vai para esse aqui lembrando que tem mais modelos de carros que são ótimos que eu sei que você vai deixar nos comentários mas eu quero trazer os que eu mais gosto o pessoal me limitou a quatro modelos aqui de cada categoria então dos que eu mais gosto desse aqui não pode faltar de jeito nenhum quando o assunto é velocidade Zonda R 2010 esse aqui não pode faltar de jeito nenhum esse carro é muito bom eu gosto muito dele essa aqui eu não sei se tem a versão edição força essa que a versão normal que eu acho bem melhor tem muita velocidade não tem tanta manobra mas mesmo assim é um carro bastante controlável esse que é mais para velocidade cara não pode faltar de jeito nenhum eu gosto muito desse carro então ele não pode faltar na nossa DLC da Hot Wheels aí então eu vou trazer um bônus aí né porque vai ter corridas fora de estrada eu sei que a galera vai querer alguns carros que são bons a gente não pode deixar de falar do Bronco né que eu gosto de levar ele para corrida de cross corrida de rally na classe A não pode faltar eu sei que vai ter corridas online na classe A dessa categoria desse carro que é corrida fora de estrada cross country rally então esse aqui não pode faltar Mercedes x-class 2018 é o meu carro preferido aí para corrida de cross então na DLC da Hot Wheels aí é uma opção excelente para você a galera que gosta de corridas de cross country deve ter outros modelos mas para mim esse aqui é o meu favorito que ele anda muito muito bem então não pode faltar na DLC o 2jet o pessoal tá falando aí que é um carro excelente em corridas de rally então ele não pode faltar nessa lista também hoje à noite durante as nossas lives a tweet eu vou fazer alguns testes e se realmente ele for top mesmo eu vou fazer a configuração de tonagem vou compartilhar ela para você a gente tem esse modelo aqui que eu queria levar ele para corrida de velocidade mas o pessoal fala que a melhor opção para aproveitar o máximo de desempenho desse carro em corrida de rally então deixa aí nos comentários se você vai aproveitar o seu modelo para corrida de rally ou você vai levar ele para corrida de velocidade provavelmente a corrida de velocidade ou vai faltar a velocidade final para esse carro ou vai faltar a manobra eu acredito que o que faltou para esse carro aqui em corrida de velocidade que a galera não quis levar foi velocidade final que eu acredito que o motor desse carro aqui deve ser motor de moto se eu tiver errado deixe nos comentários na classe s1 corrida fora de estrada corrida de cross eu gosto muito desse jipe aqui eu fiz a configuração de tonagem dele que no começo do jogo ele ficou entre os top 10 e no modo rivais então recomendo você testar esse carro deixar a escala de marcha dele mais suave para você ter um pouco mais de estabilidade nas corridas de cross na dlc da hot wheels então recomendo você ter essa opção aqui se caso você tem dúvidas aí na hora que você for fazer a sua campanha lá na dlc da hot wheels corrida de rally na classe s1 eu tenho certeza que você vai falar do lula é o modelo que eu mais gosto também de levar aí para as corridas de rali por causa da aderência desse carro é absurdo é o carro é bugado né então esse lula que não pode faltar para você na sua dlc da hot wheels beleza e aí o que que você achou dessa lista de carros lembrando que a configuração de tonagem está compartilhada aí para você beleza e eu gostaria de agradecer a todos os amigos que estão comprando os produtos da overclock com o meu cupom que está aí na descrição tem um link aí também se você quiser conhecer esse produto produto para quem não sabe esse produto aqui a gente substitui pelo energético porque ele é 100% saudável se você é do tipo de pessoa que gosta de tomar bastante energético e sabe que consumir bastante energético não faz bem para a saúde eu recomendo você conhecer esse produto que é muito mais barato com apenas uma dose desse produto você vai ter mais só com mais concentração durante o dia sem contar que é um produto 100% saudável e é sem contra indicação beleza se você quiser conhecer mais sobre o produto no site tem a tabela nutricional dele você vai ver que é um produto 100% saudável e vem muita vitamina b e tem a colina também que ajuda demais aí na sua memória para você que quer utilizar esse produto para estudar também então espero que tenha gostado do vídeo se quiser se quiser mais listas como essa fica ligado aí no canal que a gente sempre está atualizando e até a próxima a próxima a próxima a próxima